Salve quebra, é nóis que tá mano, minha canavóis, como é que cês tão meus delícias? Daquele jeito ou não? Rapaziada, é o seguinte, faz mó cota que eu não trago pra vocês aí gameplay de Riot 3 Na verdade eu fiz algumas bem no começo do meu canal e parei, mas agora como eu tô fazendo gameplay do Horizon 5 Eu vou intercalar, vou tentar soltar pra vocês dois vídeos de gameplay por dia, tá? Vou soltar dois de Ride e dois de Horizon 5, beleza? Então vamos lá Vamos pegar uma motoca aqui Essas Z800 eu já tenho, a prelha Vou pegar uma moto da hora aqui Vamos com a Z? Vamos pegar a Z A moto já tá com pneu de pista, supercorsa Escapamento full Akrapovic Coloquei eliminador de rabeta Sem retrovisor Parte de motorização eu acho que eu dei uma melhoria Não me lembro, não me lembro Bora lá É um jogo, por ser um jogo antigo também, né? Se é um console da geração antiga Não tem uns gráficos da hora, detalhista, assim, realista Mas é gostoso de brincar, bem divertido Deixa eu tô conhecendo a pista de novo, faz mó cota que eu não jogo Vocês me desculpem, isso é meio errado traçado, hein? Bora lá A jogabilidade desse jogo não é um MotoGP, né, meu? Mas é bem dinâmico, é bem gostoso de brincar Errei traçado mais uma vez Meu, jogo de corrida É foda, né, velho? Tanto, ó Jogo de moto é uma coisa E jogo de carro é totalmente diferente, mano Você tem que antecipar a curva com a moto, mano Ó Jogar o corpo, ó Mó pior, ó lá Ah, entrei no mato Ó Meu, até eu pegar a manha de novo Será que os caras caíram? O que? Não tem ninguém São três voltas Vou tentar melhorar nessa segunda agora Olha lá, ó Entrei, nossa senhora Fui bem devagarzinho pra não tomar penalidade Não sei se é a moto que é ruim Essa moto deve ser muito ruim de curva, mano Moto Naked também, né? Não vamos comparar com uma moto carenada, né? Depois vamos jogar com uma carenada pra ver Pra gente sentir a diferença Eu só consigo na mesma pista Ó, ó Finalidade Três segundos Oh, meu pai Vou até decorar a pista também, velho A pista que... Tchau, tchau Vamos lá. Parece que nessa câmera eu melhorei. Essa é o capacete. Caramba, eu tô melhor nessa câmera aqui. Gostei dessa câmera. Ah, moleque. Chama no grau. Já depurei a pista. Ah, depurei. Passei lotado quando tá aí. Nossa, mano. Verdade, ó. Nossa, eu achei que era a última curva, mano. Cara, quase sim, cara. Tchau. 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 Primeira colocação. Caramba, o pai tá on, hein? Você é louco, cachorreiro. Os oitocentas, monstras. Vamos mais uma, vamos tirar um peguinha? Vamos procurar aqui. Vamos de Fireblade Ou ZX-10 Acho que eu vou de ZX-10, hein Vamos de carro Ah, vou de carro Ó o grau Fazer graça Opa, chama Vai começar a super-banda fechada Vem comigo, sente o vento Nossa, é uma cota que eu não jogo, mano Ah, isso Não Aí Agora já era Não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Freia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL